Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, aqui no ADEC Cast, nosso podcast. Eu sou a Carol Sackler e hoje aqui no podcast nós estamos recebendo a Helena. Helena já é de casa, né Helena? Já, já me sinto de casa. Estava com saudade de gravar com você, já temos. As nossas conversas são sempre muito boas, né Helena? A Helena, né, pra quem não conhece, a Helena congrega aqui na Assembleia de Deus, aqui no Tempo Central. Ela também tem um trabalho muito lindo com mulheres, Rosa de Saron. Nós estamos aqui com a Isabel, tudo bem Isabel? Tudo joia, é um prazer estar aqui. Uma alegria. Minhas, hoje nós vamos falar de dois temas, né? Engloba em um só, mas talvez as pessoas acham que está batido, mas realmente é uma coisa que tem tanta, né Helena? Tanta no nosso meio e em todos os lugares e às vezes a gente nem presta atenção, que é ansiedade e depressão. Vamos discorrer um pouquinho, vamos conversar disso, vamos trazer a luz da Bíblia, como é que, né, dá esses processos, né? As pessoas falam que depressão é doença da alma, o que que desencadeia em cada pessoa. Vamos falar um pouquinho, Isabel? Vamos lá, né? Nós aproveitando que estamos no setembro amarelo, né? A gente já discorre sobre esse assunto aí, que é tão precioso, tão importante e necessário. É necessário falar sobre isso, porque muitas pessoas têm a tendência de dizer que é frescura, né? Depressão é frescura, ansiedade é frescura, e não é isso. Já tirou muita vida a depressão, né? Sim, a depressão leva a pessoa mesmo a tirar a própria vida, é o suicídio, né? É o suicídio. Então nós precisamos falar sobre isso, para que outras pessoas se sintam aliviadas de estar sentindo isso. Nós somos humanos e propensos a todas as enfermidades que existem na Terra, né? Nós não somos imunes a nenhuma. E a depressão é muito sério, né Helena? Muito sério, é muito sério. Esses dias aqui, no ADEC, nós gravamos com a Dalila. Sim, ela deu testemunho, né? Deu testemunho, ela já tinha dado na igreja, né? Sim, lógico que a depressão dela é desencadeada, ela não tem só a depressão, é desencadeada de um transtorno que ela tem. Sim. Que é a bipolaridade dela, e a depressão realmente dela leva ela, se não estiver controlada por causa do transtorno, a ter tendências suicidas, né? Sim. Essa palavra é muito forte, mas é testemunho dela, está aqui no ADEC. Achei muito lindo ela topar, contar a história dela, para mostrar isso, porque eu acho que muitas pessoas escondem, né? Escondem, sofrem sozinhas, caladas, não procuram ajuda, porque acham que os outros vão julgar, né? E na verdade realmente tem esse, né? Está deprimido, se é frescura, falta do que fazer, vai trabalhar, levanta, e não é bem assim. E essa questão da depressão, ela faz parte do nosso dia a dia, a gente escolhe abraçar mais essa carência, a falta de alguma coisa, o julgamento das pessoas, e a gente vai acumulando isso na nossa mente, e cada dia que passa a gente está mais agarrado nesse sofrimento. Que às vezes mesmo a gente cria com as escolhas da vida, com os nossos sentimentos, com os nossos trabalhos, relacionamentos de hoje em dia, e aonde que vai trazendo essa opressão, esse sofrimento, que todo dia ele acrescenta e a gente não consegue colocar um fim nele, né? E a depressão em si, por exemplo, quando é um transtorno, né? O da Dalila veio do transtorno bipolar, ela foi diagnosticada bipolaridade, o transtorno ele tem tratamento, mas ele não tem cura, a pessoa fica estável depois com o tratamento. Mas a depressão em si, só a depressão, ela tem cura. E geralmente eles falam assim a doença da alma, porque a depressão envolve muito as nossas emoções, ela está mais ligada às nossas emoções, ao nosso psicológico. Na verdade, assim, a depressão ela tem diversos fatores, pode ser genético, ele tem o fator emocional, né? O psicológico, e ele tem fatores também de alguma enfermidade que a pessoa, por exemplo, a tireoide. A tireoide. Quem tem tireoide, ela tem tendência a ter depressão. Então tem algumas enfermidades que contribuem também pra isso. É como se alguns comandos do cérebro não respeitassem o que tem que ser respeitado e provocassem aquilo na pessoa. Por isso que há um perigo muito grande em espiritualizar o natural. Porque existe o natural, aquilo faz com que a pessoa doeça. E existe o espiritual que precisa ser cuidado e não medicamentado, né? Tem a depressão espiritual. Tem, tem a depressão espiritual porque a pessoa se sente vazia e sente a necessidade de Deus. Então enquanto ela não se preenche de Deus, ela não vai vencer. Ela não melhora. Não melhora. No entanto, eu acho que quando vem aliado o tratamento espiritual com o natural, é o mais poderoso que tem. Porque enquanto você vai no médico e investiga a causa da sua depressão, você vai buscando o Senhor. E buscando o Senhor, você vai encontrar respostas pro seu problema. Foi o que aconteceu com a Dalila, né? Ela tem um tratamento com o médico natural, mas ela busca o espiritual porque a gente percebe que ela tem buscado muito a presença de Deus pra vencer tudo isso. Tem, porque ela tem que fortalecer o espiritual, porque senão a nossa alma acaba com a gente. É, é necessário. Então, eu vejo que muita gente não compreende a questão da depressão, das feridas emocionais como algo sério. E penso assim, certa vez uma pessoa me perguntou, Helena, isso não é falta de Deus? E eu disse, não, não é falta de Deus. São feridas do passado que a pessoa carrega na alma, estão ali alojadas e precisam ser tratadas. Porque o passado, a gente não fica revisitando o passado só pra lembrar do que aconteceu. Mas é pra lembrar e ressignificar. Sim. Isso que faz a diferença. Helena, e a ansiedade é o contrário. Depressão, muito excesso de passado. E ansiedade, muito excesso de futuro. E a gente fala assim, que 85, 80%, 90% das coisas que a gente fica preocupado com o futuro, nem vão acontecer. Nem acontece, é verdade. A gente se preocupa muito porque a gente quer dar conta de tudo. E a gente acha que a gente pode resolver, né, Isabela? Fazer o papel de todo mundo, né? Eu tenho essa experiência hoje, eu lidero uma galera. E é onde que, às vezes, eu acho que só o meu papel vai fazer o de todos, vai ser melhor. E acaba onde a gente carrega essa ansiedade. Que a gente não consegue ver o valor das outras pessoas que fazem o mesmo serviço que o seu, às vezes, de um formato diferente. Mas essa ansiedade de querer controlar como eles vão fazer, o jeito que eles vão fazer, o tempo que eles vão fazer, vai adoecendo a gente. Mas uma coisa interessante que eu, um dia, minha irmã estava conversando comigo, é a gente saber por que a gente está ansioso. É como se eu saísse da minha dor, da minha ansiedade. Eu estou ansioso por um evento que vai acontecer. Peraí, deixa eu analisar, esse evento é quando? Como que ele vai acontecer? É meio que eu vou criar pensamentos de controle sobre o dia. É como se eu entendesse que o meu nervosismo, o meu descontrole emocional na comida não vai adiantar. Eu vou analisar a minha dor, o meu problema, para me conseguir controlar até a data, o dia. E aí, a gente ir entendendo que o meu controle, a minha decisão de falar assim, não, peraí, deixa eu entender por que eu estou ansioso. Porque todos os dias a gente acorda ansioso por algo que vai acontecer, por sonho, por projeto. Mas hoje eu aprendi a escrever, parar e olhar e falar assim, não, peraí. Está tudo sob controle aqui. É, isso aqui eu vou deixar para amanhã, deixa eu viver o hoje. Isso faz muito parte. Eu acho assim, que a gente tem que, lógico, pensar no futuro. A gente não pode ficar agarrado no passado, nem só vivendo de presente. Lógico, planejar. Há uma preparação. Há uma preparação, há um alvo. Mas tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Não é excesso. A ansiedade, ela faz parte, como ela falou, principalmente quando você está preparando algo. Eu preparo eventos para mulheres, por exemplo, nós acabamos de fazer um seminário de mulheres. Quanta ansiedade, né, Isabel? Nossa. Nossa, será que vai dar certo isso, aquilo? E começou a me pegar. Aí eu falei, sabe o quê? Eu vou descansar no Senhor, porque já está tudo nas mãos dEle. Então, para que preocupar? A minha parte eu fiz. A minha parte eu estou fazendo, agora o resto, Deus que decide. E foi... E foi perfeito. Perfeito. Mas até chegar a esse estágio não é fácil. Até chegar não é fácil, porque a gente quer dar conta. Quer dar conta. E essa questão da depressão e ansiedade, elas são irmãs gêmeas. Porque a depressão, ela vai te deixando incapaz. Eu não vou dar conta. Você vai querendo só dormir. Isso, eu não sou suficiente, eu vou... Deixa eu comer. O meu caso, eu sempre hoje estou lidando muito com isso. Eu estou conseguindo emagrecer, controlando os meus pensamentos. Eu posso comer? Posso. Mas eu vou comer uma pequena porção. Você é muito ansiosa. Muito ansiosa. É que é o meu porco. É isso que eu chamei ela do podcast para contar para a gente as ansiedades dela. E essa ansiedade, eu coloco a minha fraqueza, mas eu coloco o meu ponto forte. Eu sempre aprendi isso. Eu tenho três pontos negativos e três positivos. Eu vou investir no meu positivo. Porque eu sempre decidi aonde eu quero ir. Então, a ansiedade do lado, me deixando incapaz, às vezes, com medo, com insegurança. Mas se eu tenho três pontos fortes, eu vou acreditar nele. Eu vou investir nele. Eu tenho medo, mas eu sou muito mais corajosa. Então, a ansiedade, ela bate na porta. Mas quando eu me... Eu sinto, planejo aonde eu quero chegar, eu deixo falar mais forte os desejos do meu coração sobre o meu ponto positivo. E essa ansiedade, quando você ficava muito ansiosa, refletia até no seu organismo? Você somatizava? Tipo assim... Sim. Né? Algumas vezes na vida, poucas que eu já fiquei muito ansiosa, assim, até o meu estômago... Sim, eu dou infecção de urina, saio furunco, assim, no rosto. Em várias partes do meu estado emocional fica desequilibrado. Eu fico muito nervosa. Eu consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo com a minha ansiedade. E a gente consegue ver que... Aonde Deus está nisso? O mais interessante é sobre a fé, né, Helena? É confiar. Deus não quer isso desse jeito. Não desse jeito. Né? Mas como que controla o mundo de hoje? Todo mundo correndo, todo mundo acelerado. A gente não tem paciência de esperar o telefone. 10 segundos pra carregar uma parte. Hoje eu coloco o tempo pra mexer no celular. Porque como eu mexo muito com internet, redes sociais, é uma necessidade muito grande de ver o que você postou, que resultado que tá dando. Aí quando eu passava falando uma hora no telefone, aí eu ficava pior. Ansiedade pior. Hoje eu coloco o tempo. Tem dia que meu WhatsApp tá com 700 mensagens. Se quiser falar comigo, tem que me ligar. Eu não dou conta. Sou prova disso. Você é prova disso, né? Eu tenho que ligar pra Isabela ver minha mensagem. E isso faz sentido. Hoje a gente tem que colocar limite no que nos tá fazendo mal. Porque senão sua mãe não conseguiria nem controlar a sua ansiedade. Se você também não parar, respirar e falar, até aqui eu posso, até aqui eu tenho que controlar, como que faz? Porque hoje eu acho que é uma coisa muito interessante, tanto que o celular não tem uma pessoa física, mas tem um aparelho. Ele te traz muita cobrança. Ele te traz muita insegurança. Muito viver aquilo que os outros estão vivendo. Aonde que? Você já tem um problema de ansiedade. A depressão. Nossa, cara, eu não tenho essa casa que o fulano tá postando. Eu não tô comendo o que essa pessoa tá comendo. Às vezes a pessoa tá com a vida toda danada, mas a sua ainda tá melhor, mas o que ele tá postando aqui é uma coisa que você queria. Então hoje você limitar hoje, isso aqui tá me fazendo mal, já é um primeiro passo de eu entender por que eu tô ansiosa. É realmente, né? O celular piorou muito. A pessoa fica ansiosa por não ter, achar que aquilo é perfeito, ou fica deprimida por não conseguir alcançar aquilo. Tem prejudicado. Mas quando a gente fala de depressão, setembro amarelo, como que começou, Helena? Você sabe a história? O setembro amarelo começou em 94, nos Estados Unidos. Um jovem chamado Mike M, ele era muito talentoso, e ele pegou um Mustang 68 e pintou de amarelo esse carro. E as pessoas que estavam ao redor dele não sabiam da depressão dele, não perceberam o quadro que ele estava enfrentando por dentro. Só viam o talento dele e não viram. E esse jovem suicidou, com 17 anos. E no velório dele, a família e os amigos fizeram cartõezinhos com um laço amarelo e escrito, se precisar, peça ajuda. Então, daí nasceu esse projeto. No Brasil, ele veio já em 2015 para o Brasil. E é um ato assim, da gente lembrar que existe, naquele exato momento, alguém precisando de socorro. O setembro amarelo, ele vem para mostrar que nós precisamos dar atenção, sim, para esse tema, para essa ideia. Porque, às vezes, a gente se esquece. A gente ia falar da depressão em jovem, tá, gente? Em adolescente, em criança. Muitos adolescentes deprimidos, muitos adolescentes querendo tirar a própria vida. E há sempre um questionamento, né? E a depressão é falta de Deus? É o suicídio, a pessoa não tinha Deus? Algo do tipo, né? E a Bíblia nos mostra diversos personagens que relataram seus sentimentos depressivos. A Bíblia mostra, né? Vários salmos, né? O salmo 42, por exemplo, é um salmo que conta os sintomas da depressão. O salmista fala que as lágrimas dele eram alimento dia e noite, ou seja, ele não tinha nem fome. Ele só chorava. Ele só chorava. Então, mostra para nós o quê? Um salmista, um homem que estava ali, né? A serviço de Deus, mas que tinha seus momentos de tristeza, de angústia, de aflição, né? Tinha. A gente vê Jeremias. Jeremias. Profeta chorando. Jó. Jó. Falou que ele não desejava nem ter nascido. Jó estava deprimido. Não, eu desejo nem ter nascido. Ou seja, era melhor não viver. O que Deus pediu a Jeremias, você lembra? Você não case. E não tenha filhos. Imagina. Imagina. Um profeta solitário. Ele só chorava. Ele teria que enfrentar a batalha dele sem saber que voltaria para casa e encontrar filhos, esposa. Então, com certeza. Ele também questionou o dia do próprio nascimento. Então, isso demonstra para nós que existiam quadros, né? De alguma tristeza, de alguma angústia. Agora, o quadro que eu acho mais interessante, sabe qual que é? Eu acho graça quando eu penso nisso. Elias. Vocês lembram que Elias, ele... O que ele fez? Ele, depois de vencer uma batalha, que a gente é só pela fé mesmo, né? É. O primeiro adorou, ficou três anos sem chover. É. E quando ele venceu aquela batalha, falaram o quê? Que Jezabel queria matá-lo. 24 horas pelo pescoço. Aí, o que ele falou? Por medo, ele fugiu de Jezabel para não morrer. Lembra disso? Lembro. E sendo que ele tinha enfrentado ela, 400 profetas de bala. Não, mas o interessante, sabe o que que é? É quando ele chegou no lugar que ele estava escondido, o que que ele fala? Quero morrer. Quero morrer. Mas ele não fugiu da morte? E agora ele queria morrer? Sabe o que que isso prova pra nós, Carol? Que quando uma pessoa está depressiva e fala que quer morrer, ela não quer morrer. Ele não queria morrer, ele fugiu da morte. Ele queria acabar com o sofrimento. Ele queria descanso. Descanso, pra aquela aflição dele. E é exatamente isso que uma pessoa que tem depressão, que está enfrentando uma angústia, é exatamente isso que acontece com ela. Sim, porque é isso. Ela não quer morrer, ela quer aliviar a dor que ela sente. É que é aliviar a dor. E nem toda depressão a pessoa tem a tendência suicida, né? Não, nem toda. Nem toda, né? Tem fases, né, Carol? Tem fases. O luto, por exemplo, a pessoa que perde alguém muito querido, ela vai enfrentar dias muito difíceis. Gente, você está vendo Elias, né? Isabel, né? Só fazer esse comentário. Queria a cabeça dele lá rapidinho, 24 horas. Até hoje ele não morreu. É, nós nem vimos a morte dele. A morte dele foi arrebatada. Verdade. Então, quer dizer, assim, é... Você está vendo como é que é Deus? Deus cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes. Nós precisamos crer nisso. É, Isabel, você está achando que eu sei... Até hoje, você viu Elias? É, Isabel não teve bom êxito. Perdendo, sim, né? Pessoas da família, por causa de depressão. Não foi suicídio, mas foi... Uma tristeza profunda, né? Uma tristeza que leva a um... Você fica dependente de remédio, né? Então... Vai agravando outras coisas, né? Vai, porque aí você vai tomando mais, mais, mais remédio, porque você acha que a dor vai passar se você dormir, né? O tempo todo. Sim. Dá um apagão. E a pessoa também toma uma overdose de remédio. Igual acontece de droga, né? É, assim, até sem a intenção de se matar. Sim, sim. Ela só quer aliviar o que ela está sentindo. É, só quer aliviar. É. E é impressionante, assim, né? O meu irmão tem um amigo. Tinha, né? Ele faleceu. Ele é médico também. Já tinha formado. Jovem. Bacana. Tudo certinho. E ele tinha um problema congênito, um genético de coração. Que um tio teve e o tio morreu cedo. Eu nem sei qual é esse problema. Assim, não lembro. E ele... A expectativa de vida era baixa. Ele descobriu um pouco maior. Só contou pra mãe, não contou pro pai, pras irmãs, pra família. E aquele quadro de pensar que ele também... Trouxe pra ele uma carga. Trouxe pra ele uma carga. Que ele também morreria. Ele ficou deprimido. Então, ele trabalhava, tomava uma... Um remédio pra ficar acordado. Dava lá. 72 horas de plantão direto. Chegava em casa, não dormia, porque já tinha tomado um... Aí tinha que aplicar pra quê? Pra dormir. Pra desligar. E um quadro de depressão. Não queria ver ninguém. Um dia, a hora que ele aplicou pra dormir, ele não chegou nem na cama. Nossa. Você tá vendo o que é que dizia? Foi uma depressão com uma... Um excesso também de ansiedade futuro. E não tava, assim, a situação do coração. Às vezes, nem a própria doença o matou. É. Não foi. Não foi. O coração não aguentou, porque ele já... Muitos medicamentos, né? É. Só que ele sofreu dos dois. Aquilo, né? Ele achou assim, eu não tenho mais solução. Eu vou morrer na idade do meu tio. Eu já tô chegando. E... E pelos exames. Não tava naquela situação. Tá. Tava bom ainda. Tava pra alguma coisa ser feita. Sim. Você entendeu? Ele não buscou ajuda e foi. Mas uma vez, eu... Eu tive uma experiência com Deus muito grande de orar pra uma amiga. Aquela que a gente acompanhou um pouco lá no Rosa. Quando a pessoa descobre o estado, tipo, os restos de vida que resta a tristeza da alma é muito grande. O medo. A doença pode matar? Pode. Mas a depressão de saber que tá caminho da morte e que às vezes não tá preparado é a maior fase que a pessoa luta. Sim. E eu tive essa experiência de orar com ela e sentir a dor e o desespero dela. Ela tava doente. Tava com câncer. Câncer em fase terminal. Isso. Já tinha feito vários processos. Fazer cirurgia, descobrir outro e tal. E a gente vê o tamanho da tristeza de lutar contra a depressão e não contra a luta do câncer. É... Nós vamos voltar nesse assunto, né? Esse assunto é muito interessante. Daqui a pouquinho. Nós vamos pra um breve intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo pra você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Um produto com a qualidade CPAD. 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 Voltamos para o nosso segundo bloco com a Helena e com a Isabela. Nós estamos conversando sobre depressão e ansiedade. Aqui a gente está batendo um papo, né, gente? Não tem ninguém especialista. Nós não somos da área médica. Mas todo mundo já viu alguém na família ou já passou por algum dessas coisas. Você está falando da sua amiga. E ela faleceu. Não, não. Foi curada. Ela foi curada. Foi curada. Foi curada no nosso seminário de mulheres inconformadas. E ela estava... Já tem mais de um ano que ela foi curada. E ela já estava em fase terminal. Não, na verdade não era nem terminal, né, ainda. O caso, né, ela era um caso que os médicos não conseguiam resolver. Então, estava muito avançado. Ela tinha um câncer de... Não conseguia resolver um tumor. Um tumor nos intestinos, acho que já... Vários órgãos dela. Isso. Ai, intestino não é... Então, ela chegou no nosso evento de mulheres, desesperada. E lá foi ministrado cura sobre ela. E as meninas acompanhando em casa. Orando. Orando e comprando essa guerra com ela. E ela conta o testemunho dela hoje que foi curada em um seminário de mulheres. E os médicos ficam até sem entender. Ficam, sem palavras, né. Pra dizer que está tudo bem. Tudo bem. E como que é muito interessante a gente entender que todas as pessoas que pedem muito a morte já é um sinal de depressão. Ela pediu muito a morte, mas não é pela doença que ela tinha. É pela tristeza da alma. É. Porque enfrentar um câncer não é fácil, né. Não. Eu lembro, com a Isabela contando isso aí, eu lembro que a minha mãe estava com câncer. Só que o da minha mãe já era final. Quando descobrimos, já era fase final. E os médicos pediram pra gente não contar pra ela sobre o câncer. Falou, vamos deixar ela morrer em paz? Porque se ela souber que é o câncer, ela vai piorar. Então, deixa os últimos dias dela, ela pensar que não é. E ela insistia em perguntar, eu tô com aquela doença. Não é? Não, mãe. A senhora tá com um problema e tal. Tá sendo tratado. Porque os médicos falaram que ela ia entrar numa depressão profunda nos últimos dias de vida. E minha mãe sempre foi muito alegre. Então, a orientação deles foi que a gente não contasse. E a gente não contou. Ela foi até o dia que Deus quis. E tem muito câncer, lógico que tem, que é devido a essas doenças da alma. Não é? Devido a uma depressão, uma falta de perdão, um excesso de passado mesmo. Isso se chama doenças psicossomáticas. Eu estou estudando psicanálise e na psicanálise a gente trabalha muito isso. Muito. Sobre as doenças psicossomáticas. Então, não tô falando nada... Não, exatamente isso. Por quê? A pessoa, ela começa a sentir na mente. Ela pensa aquilo. O corpo dela começa a reagir. E o corpo dela começa a reagir. Ela tem aquelas feridas no corpo. Ela perde o cabelo, dá queda de cabelo. Ela pode dar dor no estômago. E aí começam as enfermidades, várias enfermidades. E pode chegar até um câncer. Eu estou herpes. Se eu ficar... É, qualquer nervosa, assim... Paf, estoura. É... É emocional. É emocional. É. Queda de cabelo, várias coisas, né? Que a mulher pode ter, o homem, né? O nosso corpo vai somatizar de alguma forma? O corpo vai. Vai responder. E na psicanálise, na psicanálise, ela é... O trabalho dela é feito pela escuta. A gente ouve o paciente, deixa ele falar e ele começa a contar as suas dores. Então, você tá estudando psicanálise? Estou. Que bom! Teóloga e psicanalista agora. É. É. Eu tento aliar a palavra de Deus e um pouco de conhecimento, né? Da ciência aí na psicanálise. Pra poder ajudar as mulheres de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim, né? Helena, acho que é sua cara mesmo. É. Como eu já tinha o trabalho de aconselhamento... É muito bom. Então, eu decidi fazer a psicanálise pra aprofundar um pouco mais nessas questões emocionais, né? Eu tenho ficado maravilhada com a psicanálise. Tenho gostado muito. E a gente tem que... Realmente, né? Tem a parte espiritual, mas também tem a parte biológica, tem a parte emocional. O curso de psicanálise que eu faço, eu faço como uma pastora, psicanálise cristã. Ela é mais voltada, assim, é psicanálise mesmo, mas ela baseia-se na palavra também. Todas as respostas que ela dá pra gente, ela busca na palavra e mostra pra gente que é possível, através da fé, né? E do falar, ser curado. É, sim. É. E, Isabel, você chegou a fazer terapia pra sua ansiedade? Eu faço ainda? Eu faço. Uma coisa que eu achei muito interessante foi o que a psicóloga me perguntou. Na verdade, eu expliquei pra ela a vida e nós somos três irmãos. E cada um teve uma interpretação diferente da vida e do sofrimento que a gente teve. Um foi mais... Foi mais forte. Um foi mais doloroso. Um teve mais, assim, ira. E isso é muito importante dentro da igreja. Porque a gente conhece Cristo, a gente vive dentro da igreja, mas a gente sempre tem algo do nosso passado que não nos deixa ficar estabilizado com a depressão, com a ansiedade. E hoje eu vejo que a gente precisa de olhar o nosso passado hoje com uma interpretação diferente. Eu não mudo o passado, eu mudo o presente. E eu sempre aprendi essa frase com o meu tio, o pastor Lacrim, que ele fala, não importa de onde a gente veio, mas pra onde a gente vai. Então eu consigo só mudar daqui pra frente. Por mais doloroso que tenha sido o passado, você tem que se acertar com ele. Sim. Se acertar, se curar e... E se não, você não segue em frente. Lembrar sem sentir dor, né? Lembrar sem sentir dor. E tirar aquilo como experiências. Sim. Porque através daquilo, a sua vida vai ser usada pra ajudar outras pessoas. É na dor da gente que Deus nos usa. É naquilo que Ele nos prova que Ele nos usa. É onde a gente é habilitado pra cuidar de outros. Como que eu vou falar? De um câncer, por exemplo, se na minha família ninguém teve. Se eu vou falar de uma depressão, do suicídio. Começou com o Mike M, por quê? Porque ele cometeu isso. E se a família viu, nossa, nós precisamos fazer alguma coisa. A família se sente até culpada, por que a gente não percebeu? Sim, nós não fizemos nada. Então nós precisamos alertar as pessoas. Então aquilo que a gente enfrenta, a gente quer ajudar outros a enfrentar e mostrar que é possível vencer, né? É possível conseguir romper com isso e conseguir chegar num lugar de paz. Eu, por exemplo, eu, Carolina, lido muito bem com as minhas emoções. Eu sempre tive essa... Resiliência. Essa resiliência, essa constância. Eu não sei se isso já nasceu comigo. Eu sei lidar. Mas acontece uma coisa. Eu sou... Então como eu sou... Eu sou mais objetiva. Eu lido bem. Elas não me atrapalham, né? Na maioria das vezes. Mas, Helena, eu não vivo de passado. Sim. Mas eu tenho um excesso de futuro. Então... É preocupação. É. Não, de futuro não. Eu tenho um excesso de presente. E... E não me preocupo muito com o futuro. Isso também é errado. Não é depressão. É um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio. Eu falei o contrário. É muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio. É exato, né, Carol? Eu tenho um excesso de presente. Que também não é bom. Porque eu tenho que... O meu passado tá tranquilo. Sim. Já resolvido, né? Já resolvido. Mas eu também não posso esquecer do meu futuro. Sim. Planejar. Sonhar. Sonhar. Correr atrás pra chegar lá, né? Fazer alguma coisa. Qual que é o seu maior sonho? Eu olhei e falei... Sei lá, não tenho. Eu não tenho. Eu falava, mas eu não tenho. E é uma das coisas que eu tenho muita experiência lá no Rosa. É as mulheres não têm sonho, cara. É. Elas não têm sonho. Elas não têm objetivo de vida. Se frustram muito rápido. Porque elas não sabem onde elas querem ir. Elas querem a cura do marido, mas são feridas. Não são curadas. Elas querem a cura do filho, mas não são curadas. Então, muitas das vezes, quando eu fiz o curso do Empreitec, eu acho que todo o curso que eu fiz, eu saí de lá com essa frase. A gente não fracassa planejar, mas fracassa por não planejar. A gente que é mulher, que lidera muita coisa, ministério de igreja, trabalho, família. A gente tem que sentar e decidir. Essa semana eu vou lavar roupa três vezes, eu vou arrumar minha casa, eu vou... E isso vai... No dia que eu não fiz, tudo bem, mas no dia que eu fiz, eu tenho que ir lá dar um certinho. Eu fiz, eu dei conta. Bacana a ideia, né? É, legal. Porque acaba que a gente vê que a gente dá conta de fazer muita coisa. Mas as mulheres hoje não sabem ouvir um não, porque elas não colocam limite pra elas ir. Às vezes a Helena hoje me fala o não me fere muito, mas eu não falei não pra mim. Eu não decidi falar o sim pra mim nas pequenas coisas. No meu controle de casa, de ser mãe, de trabalho. E é onde que as pessoas hoje ficam mais firmes emocionalmente, quando elas decidem o que elas querem pra vida dela. A depressão e a ansiedade hoje tá aí. Não sabe o que que quer, então aceita o que vier. Eu tenho essa, por exemplo, é a pessoa, gente, eu tenho que voltar a orar de madrugada. Aí hoje, eu fui orar, sono lenta, mas aí eu começo a andar. Porque se eu ficar ajoelhada, eu dormo de novo. Quando eu vi, eu tinha escrito uma folha, sabe? Depois eu fui olhar assim. E eu comecei a listar as coisas que eu quero com Deus, com o Senhor, com o Senhor, com o meu pai. Sim, podemos ser sinceras com Ele, né? Sinceras. Então, né, eu vou pensar um pouco no meu futuro. Então, eu comecei a listar as coisas que eu quero. Bacana, isso é bom. E a depressão, às vezes, a pessoa nem tem sintomas. A minha filha passou por uma depressão com 12 anos, na época da pandemia. Eu dei até um testemunho aqui no ciclo de oração. Foi muito difícil. Não foi uma depressão... Profunda, né? Profunda, mas foi uma depressão grave. Não foi uma depressão que, né, ao ponto de não querer viver. Mas, de adolescente, eles costumam muito ficar dentro do quarto, usar muita roupa preta, né? E, naquela fase de pandemia, as nossas adolescentes, nossas crianças, sofreram muito. Tinha uma vida muito agitada, ela... E, de repente, aquilo tudo ela não podia. Teve que parar. Teve que parar. Eu tô falando demais, né, Priscila? Não, e na pandemia, né, você citou o exemplo da sua filha, mas muitas pessoas, muitas... O nível de depressão, ansiedade, né, os sintomas foram mais gritantes ainda, né? Houve muito na pós-pandemia. E tem gente que tá colhendo as consequências até hoje. Foi muito sério. Foi uma mudança muito brusca da nossa realidade, né? Da nossa realidade. Muito brusca. Então, a gente precisou aprender a viver de novo. Precisamos. Quando der um novo início, né, ressignificar ali. E, Helena, quando eu falo assim, né, desses excessos, dessas depressões, é... Por que que as pessoas ainda têm? Antigamente tinha mais, mas hoje a gente tem muito receio de falar depressão. Porque a Thalila mesmo falou, Carolina, eu ia no médico, eu achava que eu sou louca, que eu tinha apagões, eu não lembrava das coisas, mas isso é devido ao transtorno que ela tinha. Ela chegava e pensava assim, eu sou doida. Mas é porque a sociedade mesmo já ficou... Já faz isso. Por exemplo, quando você fala com uma pessoa assim, nossa, você precisa de um acompanhamento, procura um psicólogo, um psiquiatra, né? Eu não sou doido. Alguns falam assim, eu não sou doido, eu não sei de médico pra não, eu não sou doido. E psicólogo, psiquiatra, não é pra gente doido. É pras nossas emoções, é pra organizar mesmo as questões internas da gente. E muitas vezes vai ser preciso um medicamento. Vai ser preciso. Vai ser preciso, então. Um acompanhamento. Sim. A depressão, a gente acha que consegue controlar ela. Acha. Com as atitudes, com as escolhas, saindo de lugar, mudando de casa, mudando de relacionamento. E ela vai acompanhar, né? Vai acompanhar. Eu fico vendo, a gente atende muito cliente plus size, como que eles são doentes, tipo assim, nas escolhas, come, às vezes faz compra assim, exagerada. É tudo sinal de ansiedade, depressão. Volta depois, compra de novo, não tem ansiedade. Aí quando você olha e para assim, a gente percebe que eles acham que consegue controlar. Não consegue. A gente precisa de uma ajuda. Sim, precisa, é necessário. Eu tinha uma amiga, ela não é de Caratinga, ela descontava tudo e toda a ansiedade, ela não era deprimida, ela era muito ansiosa. E toda a ansiedade dela, ela comprava. Sim, em muitos, acontece muito isso. Ela comprava, 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 comprava. Ela falava assim. E sabe o que é o mais legal? É que eles compram e não sabem usar. Não sabe, eu sabe. Acho que já está em um QI, tipo assim, por que que eu compro? É só para saciar a sensação de sair com a sacola na mão. É aquele prazer gostoso, tipo assim, nossa, eu comprei aquilo que eu queria, mas colocou lá no guarda-roupa, acabou. É, é, diz ela que era como se fosse uma adrenalina para ela. E olha que é cristã, olha que é uma louva maravilhosamente bem, é uma mulher que tem uma profissão muito bem estabelecida, um casamento bom. Mas isso existe mais do que a gente imagina, de pessoas que gostam de comprar por prazer. Era uma ansiedade, ela tinha uma falta que vinha de um problema do passado dela, que foi um passado, uma infância difícil. E naquele medo, já que agora ela estava muito bem, ela descontava todo aquele problema do passado que ela ainda não tinha curado, nessa ansiedade, em comprar, em se saciar. Ela ficava ansiosa. Já viu casos assim. E na verdade, a gente precisa analisar o porquê desse, desse, dessa estratégia, porque é um gatilho. Esse gatilho veio de algo do passado, que faz com que ela preencha aquilo que faltou. Então é um gatilho, é preciso descobrir o que está trazendo esse gatilho, e é onde é a necessidade do tratamento. Do tratamento, e ela reconheceu isso, ela tinha uma profissão, estava bem estabelecida. Ela fez psicologia depois disso, depois que ela conseguiu controlar, que ela falou assim, eu me viciei, então, eu não sou uma pessoa igual um vício. Eu não posso voltar a fazer do jeito que eu fazia, senão eu volto a ter. E ela fez psicologia hoje. Ela mesmo cuidou dela. Não, é hoje, depois que ela estava bem, ela fez. E hoje, né? Bacana demais. Está nessa área, porque ajudou ela muito. Ajudou, verdade. É assim e a gente vai vivendo, né, Helena? Mas eu acho que todo mundo tem alguém que conheça, né? Tem que cuidar. A minha sogra, ela tem muitos sapatos iguais. Aí um dia eu fui perguntar para ela. Igual? Igual. Mesmo cor, mesmo modelo? É, tipo, se ela gostar do preto, ela tem preto, branco e beijo. Aí um dia eu fui sentar com ela e perguntar, ela falou, não, porque quando a gente morava na roça, tinha que limpar o caminho com a mão para colocar o pé. Porque aí dividia os machucados, os feridos e tal. Aí um dia ela falou, eu tenho muito hoje por ter essa alegria de saber que hoje eu posso ter, antigamente não. Aí eu falei com ela, hoje não é melhor você analisar que com essa compra pode vir, porque as pessoas às vezes não analisam, mas vem dívida, vem frustração depois que não vai preencher. Aonde que está o controle? Sabe? Essa inteligência de você olhar e falar assim, não, peraí, deixa eu olhar de fora do meu problema. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. O mais difícil é aceitar que a gente precisa de ajuda. Eu não consigo sozinha. Principalmente dentro da igreja. É. Dentro da igreja. Sim. E eu estou te falando, gente, quem passa por uma depressão já está em tratamento com um médico, já está em tratamento com um terapeuta, já vem, a pessoa também precisa buscar uma igreja, eu acho. Dentro da igreja tem, mas a pessoa, a falta de Deus também, precisa espiritualizar. É tudo, é o que eu disse, né? Nós precisamos de um equilíbrio, tanto no espiritual como no emocional. Eu estou cuidando do meu emocional, agora eu preciso cuidar do meu espiritual, porque se eu estiver espiritualmente forte, eu vou enfrentar toda a minha fraqueza emocional. Então é necessário. É necessário estar espiritualmente forte para enfrentar as dores emocionais, né? Aí você vai vencer com certeza e vai encontrar respostas para os seus problemas, recursos para poder vencer, tudo isso vem de uma busca espiritual. Isso faz muito sentido. É, e as pessoas falam assim, na igreja tem muita gente doente também, né? Mas, é, a igreja não tem nenhuma perfeita, tá, gente? Não vem para a igreja achando que aqui está todo mundo. É o lugar dos doentes. É, o hospital. É, o hospital. Mas aqui é um lugar que realmente, independente de qualquer coisa, qualquer problema, a gente consegue ter mais espiritualidade. Eu não consigo ter espiritualidade sozinha na minha casa. Lógico que eu tenho meus momentos, eu e Deus, mas se fosse para eu fazer sozinha, sem os irmãos, sem a minha congregação, eu não dou conta. Eu, Carolina. Sim. E quem fala que dá conta, eu fico admirada, porque eu não acredito muito, não. A igreja, ela é uma fonte de apoio. É onde a gente encontra amigos, família. A gente se torna uma família, né? Sim. Então, por exemplo, vamos citar o exemplo do circo de oração. Sim. Que é um lugar forte para você vencer as coisas, o circo de oração, porque você chega ali quebrado, as irmãs, não. Nós vamos orar por você e começa a orar, interceder, te mandar uma mensagem, como que você está. Então, isso é muito importante, né? Eu tenho muita bênção do circo de oração, tá? Sim, de oração. De oração, daquela caixinha lá, que é forte. Tem o mesmo. É forte. Nós precisamos de apoio espiritual. Por isso, eu sempre, quando eu vou dar conselho para as mulheres, eu falo, você tem uma amiga espiritual? Busque uma amiga espiritual, porque é importante. Sei que não são todas as pessoas que são confiáveis para que a gente possa abrir o coração e falar. Mas vamos escolher uma pessoa, né? Que seja... E que ela vai orar com você. Que ela vai orar. Que ela vai orar. Que ela vai te ajudar. E isso, no mundo espiritual, estar junto, né? É necessário. A gente vai dividir a batalha. Mas tem um missionário que... Eu não sei se é um missionário, um pastor, que ele fala que os lugares que frequentamos revelam muito o que a gente busca. A gente vai para a academia porque a gente quer, né? O processo da academia. E quando a gente quer a igreja, a gente quer o quê? Cura, libertação. O mais interessante é a gente estar dentro da igreja e não beber água limpa. É. A fonte está ali. É só você, a gente, ser humilde. E diante de Deus falar, Senhor, deixa eu provar dessa água. E se o jarro da nossa casa aquele dia está pouco, deixa eu beber mais, Senhor. Porque é só o Senhor que me dá. É só o Senhor. Essa questão da gente estar dentro da igreja com essa humildade de sempre ter acesso. Sempre a gente tem acesso ao Pai, né? O acesso está direto, né? Verdade. O salmista, ele fala dessas coisas no Salmo 42. Quando ele fala isso, ele fala que ele está triste por não poder levar o povo dele numa procissão em oração a Deus. E ele, o interessante é que o salmista, sabe o que ele faz? Ele prega para a própria alma. E nós só vamos conseguir pregar para a nossa própria alma se eu ouvir aqui. Se eu ler a palavra. Sim. Não vai do nada eu falar assim, alma, quieta-te porque você tem um Deus. Do nada não, mas eu ouvi alguém dizer. Meu pastor talvez falou aquela semana. Eu li na Bíblia essa semana. E é por isso a necessidade de buscar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. E o salmista, ele começa assim, no Salmo 42. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti. Então a sede do salmista não era pela vitória no deserto. A sede dele não era por riqueza, não era por ver os inimigos mortos. Minha alma tem sede de ti, Senhor. E quando nós temos sede de Deus, todas as nossas ansiedades podem ser aliviadas nele. São aliviadas. São aliviadas nele. Ele pega o fardo com a gente. Eu aprendi isso. Por que você está abatida, minha alma? Eu pergunto para mim. Eu tenho pensamento negativo, a tristeza do dia, a fraqueza, a correria. Mas eu tenho Deus que me ajuda. Eu sei em quem eu tenho que crida. Sim, o salmista, ele fala, né? Mesmo ele perguntando para a alma, por que você está abatida, sabe o que ele fala? Eu ainda o louvarei. Ele fala com a alma dele. Independente se você está abatida ou não, eu vou louvar o meu Deus. Esse é o segredo, sabe, Carol? Está ansioso, está depressivo, louve o Senhor. Independente de como você está, Deus ainda é o mesmo. Nós precisamos louvar, adorar, porque é aí que vem as respostas. É aí que vem o saciar da nossa sede. Então, quando nós ansiamos por Deus, ele vem preencher. Nós precisamos disso. Helena, nós vamos ter que encerrar aqui. Eu acho que não tem um encerramento melhor do que essa sua fala. Obrigada, Isabela. Obrigada, Helena. Fiquem com Deus e até a próxima edição. 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 Legenda Adriana Zanotto